Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um vídeo especial só pra gente falar de cabelo, dar muitas indicações, tudo que não me contaram antes de eu fazer a descoloração e também retocando... Nossa! E também retocando a minha raiz junto com vocês, que tá enorme. Mas antes da gente começar, o ganhador do vídeo das miçangas, que vai ganhar aí um combo das miçangas que eu fiz no vídeo passado, foi essa daqui, e se você quiser participar dos sorteios que acontecem em todos os vídeos aqui no canal, em que eu apresentei vocês com alguns mimos, é muito fácil, basta você ser um inscrito aqui no canal, estar com as minhas notificações ativadas, dar o gostei aqui e me seguir lá no Instagram, que é a Lohine Mondin, pra gente ficar mais próximos. E é claro, comenta aqui embaixo o que você quiser, só deixando o arroba do seu Instagram, pra que se você ganhar, eu consiga entrar em contato com você por lá. Eu fiz um vídeo descolorindo o cabelo aqui junto com vocês. Gente, eu fiz tanta coisa errada naquele vídeo, que só depois, com os comentários de vocês, e eu pesquisando muito, porque depois eu estudei pra saber o que eu tava fazendo, eu vi que tinha muita coisa que eu fiz errado, que eu não cometi mais o erro, e que eu quero ir passar pra vocês. Primeira vez que eu fiz, ele realmente ficou manchado, ficou amarelado, não ficou do tom que eu queria. E aí então, depois daquela vez, eu devo ter descolorido mais umas sete vezes. Por quê? Porque eu não tenho coragem de deixar a descoloração muito tempo no meu cabelo. Então eu ia fazendo aos poucos, sabe? Eu não tive pressa pra descolorir e chegar no tom que eu queria. Demorou um pouco mais, mas o meu cabelo não destruiu, tanto que ele tava saudável e em pé até hoje. E eu não fazia ideia de que existia tipos diferentes de produtos, e que você fazendo um cronograma podia ajudar seu cabelo a ficar mais cheio embaixo, e realmente dar pro cabelo aquilo que ele necessita, né? Que são, acho que, três principais coisas, que é a hidratação, nutrição e a reparação. Reparação? Reconstrução. E reconstrução. Então são essas três coisas que eu não fazia ideia do que meu cabelo precisava, principalmente depois de você descolorir, que o que você precisa mais depois disso é uma reconstrução, porque o fio perde massa, né? Eu acho muito difícil, assim, olhar pro meu cabelo e falar Ah, não, ele tá precisando de hidratação. Ah, não, ele tá precisando de nutrição. Pra mim é uma coisa, assim, muito complexa ainda, e eu não consigo perceber o que meu cabelo precisa. E também tem uma técnica de você pegar um fio de cabelo, eu não sei se realmente é real, mas você pega um fio de cabelo, coloca no copo de água, se ele ficar na superfície, você precisa de hidratação, se ele ficar na metade, assim, do copo na água, você precisa fazer nutrição, e se ele ficar lá embaixo do copo, você precisa fazer uma reconstrução. Eu não sei se isso é real, mas vocês podem pesquisar, assim, cronograma capilar. Geralmente, assim, vai aparecer pra vocês três tipos, pra um cabelo saudável, pra um cabelo levemente danificado, e pra cabelos danificados, assim, porque é a rotina de lavagem do seu cabelo com máscaras diferentes pra esses três tipos de tratamento, uma descarga do medo nada, pra esses três tipos de tratamento, é diferente, dependendo do que o seu cabelo precisa, sabe? E, nossa, eu não fazia ideia, eu usava, tipo, o mesmo shampoo, a mesma máscara até acabar. Eu era muito leiga mesmo, só depois que eu comecei a descolorir o cabelo que eu comecei a tomar esse cuidado de trocar as máscaras e tal. Então, essa é uma super dica que eu aprendi muito da umectação de, realmente, os olhos no cabelo, que tenha muito a ver com também eu ter descoberto os olhos essenciais e toda essa gama de coisas mais naturais, que eu também já comentei pra vocês lá no vlog, então, eu deixo também no card aqui em cima, esse vlog que eu comento sobre os olhos. Então, agora, eu acho que eu dei uma boa geral, assim, do que eu mais tenho feito. Além do corte que eu fiz em casa, vocês podem ver que eu tô até de franja, que eu também já compartilhei no vídeo aqui no canal, cortando o meu cabelo, que agora eu passei a cortar ele em casa sozinha. E, assim, o que mais falta eu mostrar pra vocês são os produtos e depois eu fazendo a descoloração, que meu cabelo tá até sujo hoje, pra eu fazer isso aqui com vocês. Até porque eu tenho algumas fotos importantes da Senhora Sono pra fazer, eu quero estar com a raiz. Se bem que eu gostei bastante dele, assim, crescendo, sabe? No começo, eu via já uma raizinha crescendo e eu já queria já retocar, porque é um estilo de cabelo que eu gostei e, assim, não me vejo mudando por algum tempo, assim. Eu quero fazer outras coisas, mas eu tô aproveitando muito esse estilo e eu não gosto tanto, assim, de mudança. Vocês sabem que eu fiquei minha vida inteira com aquele cabelo e essa foi a primeira mudança que eu fiz e eu acho que vou ficar com ela por algum tempo ainda. Eu gosto desse mix do loiro com o escuro e o jeito que ele fica nas tranças, o jeito que as mechas se camuflam, assim, no cabelo quando ele tá solto, cachado, enfim. Então eu vou continuar fazendo esse cabelo, mas agora eu sei que eu não vou ficar desesperada quando a raiz crescer, porque eu gosto desse estágio que ele tá aqui agora, que não tem mais raiz. Mas essas pausas de você esperar a raiz crescer, esperar o cabelo se recuperar um pouco, é muito importante. Então vamos lá para os produtos que eu tenho. Então agora eu realmente revesso os produtos. Cada lavagem que eu faço no meu cabelo é com um tratamento diferente. Vocês sabem que eu não lavo muito o meu cabelo. Eu acho que eu fico uns quatro dias sem lavar. Depende muito. Eu consigo, assim, segurar bem a lavagem. Então vamos começar com a hidratação, certo? Eu amo a Amandie, é uma das marcas que eu mais gosto, vocês sabem. E eu adoro esse daqui, principalmente porque ele é sustentável e vegano, que é a linha Botanic Beauty. E esse daqui é realmente para recuperar a hidratação, maciez e brilho. Estou pegando tudo aqui. Devia ter pegado antes, né? A marca que eu tenho amado, assim, usar também de máscara é a Lola. Eu recebi uma vez essas máscaras e eu simplesmente... Fiquei sem ar. Fiquei sem ar só de pegar produto embaixo da... Que dó. Ah, fora de forma. Esses dois aqui são de hidratação, então eu revezo também. Tem também de shampoo e condicionador também, ó. Da Lola. E aí eu uso tudo da mesma linha. E aí de nutrição, eu tenho essa daqui, que também é da Amandie. Eu acho que é de nutrição. Falam que tem que olhar toda a fórmula, mas acho... Too much, assim, olhar a fórmula para ver se realmente é de nutrição e hidratação. Muito bom. Todos os produtos da Amandie são muito bons, né? Mas essa linha aqui também é muito boa. Tem até a máscara. Acho que está aqui embaixo a máscara, mas acho que nem preciso mostrar, né? Esse daqui também, então, é de nutrição. Eu acredito. E outro de nutrição também é essa linha aqui da L'Occitane, que é outra marca que eu gosto bastante, que é Reparação Nutritiva Patauá. Você não precisa de mil máscaras, é porque eu recebo, tá? Você tendo uma máscara de cada tratamento, tá bom. Você precisa revisar várias de hidratante, várias de nutrição. Quando o seu cabelo está muito sofrido, assim, é o que salva, assim, que o seu cabelo vai fazer uma reparação com queratina e tal. Inclusive, que eu usei muito depois do descolorir, é esse daqui da Aquaflora, reconstrutor. E aí também eu recebi, esses últimos tempos, esse shampoo aqui, condicionador dessa marca High Hair Care, é um shampoo e condicionador também de reconstrução. É que a reconstrução não é algo que você possa fazer sempre, principalmente se o seu cabelo já estiver saudável, porque ele pode ficar tão duro e tão... reconstruído, vamos dizer assim, que o cabelo, o fio pode até quebrar. Então, por isso que é tão importante saber fazer o cronograma, né, pra você não usar em excesso, principalmente a reconstrução. Normalmente, se o seu cabelo está saudável, é uma vez no mês que você vai fazer uma reconstrução. Porque você vai até notar que quando você faz a reconstrução, o seu cabelo, ele fica mais pesado, mais denso, mais duro, assim, sabe? O último, que é o que até vou usar hoje, também de reconstrução, esse daqui é máscara pós-química, então é mais específico ainda, que é da Aneto. Esse se chama Repair System, hoje pela primeira vez, que eu ainda não testei. O que eu estava usando bastante também, que eu adoro essa marca, é a Fisales. Até acabou, só sobrou um condicionador. Pra mim, sempre sobra só o condicionador. Não sei se vocês também é assim, mas o shampoo, por eu lavar duas vezes o cabelo, ele sempre acaba mais rápido, e sobra só o condicionador. Mas eu adoro, porque ele é bem translúcido, então eu sinto que ele limpa bem, e prepara o cabelo pra qualquer máscara. E aí a gente precisa, ainda bem que veio aqui falando de petrolato, que é algo que, meio que encapsula o cabelo, e faz com que, todo tratamento que você tente passar, esse petrolato faz uma barreira, que impede que o, que o tratamento entre no fio. Então por isso que é tão importante, que seja produtos mais naturais, sem petrolato, porque agora que eu lembrei dos meus estudos de youtuber, acho que, ah, e aí eu até separei aqui, olha que legal esse kit aqui que eu recebi. Esse aqui eu ainda nem testei, tava lá nos meus recebidos, eu ainda nem mostrei pra vocês. Mas é da Lowell, é próprio um sistema todo de cronograma capilar, então vem o shampoo, que limpa o porofi com os fios, e vem as três máscaras. Eu acho que tem várias marcas que fazem esse combo assim, se manter bastante nessa cor, assim, eu consegui chegar no tom, sem precisar tanto de shampoo roxo, e máscara roxa, mas eu lembro que no começo, eu usei muita máscara roxa, e meu tom, ela era amarelado, né? Tipo, tinha um tom muito amarelo, assim, porque eu não cheguei no tom de descoloração, né, de abrir o fio, pra ele se manter. Então ele ficava muito amarelado, e aí quando eu passava a máscara roxa, ele ficava meio acinzentado, assim, nossa, que é essa máscara aqui da Amandie, a melhor que eu já testei de, de ser assim, muito roxa, tipo assim, você não pode até nem chegar a colocar tanto tempo, deixar tanto tempo no cabelo, porque senão o cabelo fica roxo real, já aconteceu comigo de ficar umas partes assim, mais arrochadas, e manchadas assim, então, esse daqui tem que ter muito cuidado pra usar, mas é maravilhoso. Mas faz bastante tempo que eu não preciso dela, porque eu consegui só com a descoloração chegar no tom que eu queria, e eu também não quero o cabelo acinzentado. Deixa eu só terminar os tratamentos... Eu tô muito fora de forma, meu Deus. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a umectação, que eu faço aí uma vez por mês, não faço tanto, mas que eu gosto bastante do resultado que faz, que você passa o óleo direto no cabelo, e fica aí várias horas, pode até dormir. O único que eu achei, no momento, era o óleo de coco. Não pode ir no sol disso, senão você frita o cabelo, pelo amor de Deus. Vou ver se eu acho também outro óleo, pra dar uma variada. Falam que o óleo de linhaça é muito bom também. Vou começar assim, depois que eu sair do banho, tô com o cabelo molhado, não fico sem protetor terno. Então, esse é o que eu mais uso assim. Aí eu também passo um leave-in, principalmente quando eu sinto que meu cabelo tá mais seco, ou difícil de desembaraçar. Então, eu tenho esse daqui, que é daquela mesma linha da Amandie, e aí os olhinhos então, né? Às vezes eu passo, principalmente quando eu quero dar um brilho mais no cabelo. Então, de volume, os que eu mais gosto, são esses dois aqui, da Away e da Leave-in Proof. São muito bons, eu até tenho dois desse da Away, eu uso com moderação pra não acabar. Não vai acabar, Aline? Não vai acabar? Pra finalizar, eu acho que eu preciso falar disso daqui, quando eu tava com uma queda mais intensa, assim, a anticação da minha dermatologista, que é esse Neo-Azil-Uloção Antiqueta. E realmente ajuda bastante, você passa, assim, dá espreia no couro cabeludo e massageia, assim. Então, fica aí uma dica pra quem tá com problema de queda, esse daqui me ajudou bastante. Acabou pra vocês? E ainda eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, mas se vocês forem lá no meu Instagram, na aba de guias, vocês vão ver um post, o guias lá no Instagram é como se fosse um post de blog, sabe? Que realmente é bem informativo, então eu já fiz, já tá pronto, eu vou postar junto com esse vídeo pra vocês lá. Eu não tenho retorno nenhum, dá nem pra você curtir, que eu acho que pode ajudar bastante com todas as marcas, todos os... Tem até link pra compra por... Tem até link pra compra e produtos também que eu tenho vontade de testar, que eu ainda não comprei. Enfim, guia total dos cabelos vai tá por lá. Bom, e agora chegou aquele momento que todos estão esperando e eu estou um pouco apreensiva. Não tem como, gente. Fazer essas coisas em casa sozinha só dá apreensão, medo. Lembrando, eu não sou especialista. Primeira dica, que foi uma coisa que eu não errei da primeira vez. Use o pó e a oxigenada da mesma marca. Então, eu vou usar esse combo e uma coisa que, assim, eu preciso dar essa dica é você usar um fluido potencializador e protetor para descoloração. Junto, né, na misturinha da descoloração. Isso, eu vou gravar o TikTok e eu volto já. Come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. É isso que eu vou gravar agora. Deixa eu ver isso. Tirei a minha trança. Vocês podem ver que aqui, ó, está um pouco amarelado nesse começo de raiz aqui, ó, está vendo? Então, eu vou dar uma passadinha aqui também depois. e ele está sujo, tá? Então, acho que essa dessa da outra primeira vez que eu fiz também, fiz com ele sujo. Agora o duro vai ser eu separar, porque agora que eu não tenho raiz para saber onde está, nossa, vai dar um trampinho. Então, agora eu preciso separar, né, as mechas. mexas separadas, com a ajuda da mamãe. Então, eu estou aqui com o meu pote, com a minha espátula. A proporção eu vou fazer de olho mesmo até ficar na consistência certa, que é bem, tipo assim, fácil, até se você já fez várias vezes. Eu não fui descolorindo sempre com o volume 30, tá? Depois que eu descolorei as duas primeiras vezes, eu usei uma oxigenada mais leve. Depois que você faz a mistura, você tem que passar logo no cabelo, uma porque ele vai agindo aqui, vai perdendo o efeito, no cabelo. Então, eu prefiro fazer, acho que, tudo de uma vez e passar rápido, sabe? E aí, uma coisa que eu fiz certo da outra vez, minutos diferentes, né? Então, o que você começar primeiro, você enxaga primeiro. Só que, gente, eu comecei pela raiz. Meu Deus! Assim, meu cabelo todo escuro e eu comecei pintando pela raiz. Alguém me ajuda? Por que ninguém me falou nada sobre isso? A raiz, como ela está perto do couro cabeludo, é mais quente, esquenta mais e clareia mais rápido. Então, foi um milagre, assim, meu cabelo não ter cagado, sabe? Tipo, poderia ter ficado muito pior porque eu realmente comecei errado. Primeiro você começa pelas pontas, porque vai demorar mais pra clarear e no fim, depois de alguns minutos, você faz a raiz. Então... Ah, é. Fazer a mistura primeiro, né, lindora? Então... Vou colocar bastante porque o medo de faltar é verdade. Pó colocado, agora a água... Colo... Água... Pó coloquei... Colocou... Coloquei o pó, agora eu vou jogar a água oxigenada e ir misturando um pouquinho a pouquinho. Uma coisa que eu, assim, não gosto, porque eu sinto que eu perco um pouco o tato, mas que se você fica com muita oxigenada na mão, chega até a ficar em carne viva, então por isso eu vou usar as luvas. Pronto. Eu vou começar a aplicar e eu vou começar a aplicar da frente, porque... Eu não ligo muito pra como ficar atrás porque eu não consigo enxergar mesmo. Então eu vou começar aqui de cima. Nossa, esqueci o tanto que isso arde o olho. Ai, esqueci de aplicar. Ampula. Mix, 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 mix. Mix, mix, mix. Tô chorando. Agora, hora, hora, 10 horas em ponto. Ok? Do outro lado. Cinco minutos de diferença de cada lado, então vai dar tempo certinho de eu lavar esse lado primeiro, esperar um pouco eu lavar esse. Quase não sobrou mistura, então sempre faça mais. E outra coisa que eu fiz muito errado da primeira vez que eu fiz o cabelo inteiro, eu prendi. eu prendi com isso aqui, ó. Eu fiz um enroladinho no cabelo e prendi. Nossa, por que que ninguém me avisou que não podia prender que tem que deixar ele assim solto? Porque senão fica manchado. Eu passei ele um pouco mais pra baixo do que tava a raiz, né, com medo de ficar umas partes escuras. Então, eu acho que vai dar certo. Eu só vou lembrar de não tirar com antecedência pra não precisar refazer isso, esse trabalho todo. Então, agora eu vou esperar dar o tempo e aí eu vou tomar um banho, enxaguar isso. Que você não precisa passar shampoo nessa parte que você descoloriu da primeira vez, só vai agredir ainda mais o fio. Então, só lava bem, tira e passa condicionador. É o que eu vou tentar fazer. Como ele tá sujo, eu vou tentar passar shampoo só nessa parte aqui que eu não descolori. E aí eu venho com bastante máscara, mesmo na raiz. Eu, mesmo das vezes que só retoquei a raiz, eu passava bastante na raiz também pra, né, revitalizar o fio. Mas, uma coisa que eu aprendi é porque ele sempre não tá tão claro como você acha que ele tá aqui agora. Então, eu vou tentar não me desesperar e venho aqui com ele, provavelmente com ele pronto aqui pra vocês também. Pessoal, próximo dia aqui, próximo dia não, né, eu não dormi, mas amanheceu já. E esse é o resultado final, gente, eu acho que nunca ficou tão bom que nem dessa vez. É claro que assim, depois assim que eu descoloro, ele fica mais amarelado, mas ao longo das lavagens ele vai ficando naquele tom mais douradinho e eu vou contar pra vocês na verdade o que eu fiz, porque eu falei que eu ia fazer uma coisa e no fim eu fiz outra. então eu deixei no total acho que 40 minutos no meu cabelo a descoloração e aí eu lavei esse lado, a hora que eu lavei ele tava aquele alaranjado meio amarelo que eu já sabia que eu não gostava. Então, enquanto ia terminar os 5 minutos que faltavam desse lado, eu passei rapidamente aquela máscara da amende roxa potente de matizar, passei desse lado. A hora que eu enxaguei, né, deu uns 3 minutinhos desse lado que não pode deixar muito e aí eu enxaguei esse lado, aí passei a matizador desse lado enquanto eu tirava desse e deixei mais 3 minutinhos desse lado e consegui fazer os dois lados ficarem iguais. Falei lado umas 500 vezes nesse vídeo, mas tudo bem. Aí eu não contei uma coisa, nos últimos 5 minutos antes de eu enxaguar eu peguei o restinho que eu tinha da misturinha, né, descoloração e passei dos dois lados do cabelo, né, lembrando do tempo da diferença, porque eu fiquei com medo de ficar uma mancha aqui e tal, assim, eu gosto porque ele dá aquela iluminada a mais, sabe, no tom. Mas deixei 5 minutos no máximo nessa parte que já tava descolorida. Ter deixado agir mais tempo fez com que ele ficasse já no tom ideal e não vou precisar refazer. Já já ele dá uma amenizada, né, que agora ele tá pá! mas eu tô muito feliz que dessa vez não ficou mancha, não ficou nada, eu fiquei muito, muito feliz. Enxaguei duas vezes o shampoo no cabelo e aí eu vim com a queratina da Aquaflora, passei bastante no pump e dei uma batida aqui na parte, principalmente na parte descolorida e passei a máscara também, né, nessa parte toda aqui passei a máscara de reconstrução da Mandy, aí deixei agir bastante, me enxaguei e tal, tomei meu banho, enxaguei e finalizei pra, assim, selar tudo isso com o condicionador também da mesma linha. Deu super certo, meu cabelo ficou bem bom. E aí então eu saí do banho e passei o living que eu mostrei pra vocês, passei até o olhinho da mesma linha, passei um pouco do óleo também, deixei ele secando naturalmente e aí quando ele tava quase seco eu vim e enrolei ele com o meu roupão que já tem vídeo aqui no canal ensinando pra vocês como eu faço cacho enrolando com ele eu deixo no card aqui ele é mais grosso então ele não deixa o cacho ficar tão fino que nem esse daqui que eu tô usando ultimamente no segundo terceiro dia pra firmar mesmo os cachos e dormir com ele presinho no lugar eu tenho usado a meia que ela é mais fina então não dá pra primeira vez assim quando o cabelo tá liso úmido que eu vou fazer o cacho eu tenho que fazer com esse porque se eu faço com esse eu tentei uma vez ficou muito muito cachinho pequeno assim não ficou num formato que eu gostei direto com esse então primeiro eu faço com esse aí no meio da noite quando ele já tava seco no lugar eu tirei esse e coloquei esse no lugar e aí agora de manhã que passou a noite inteira eu tirei como vocês estão vendo aí no vídeo tirei esse esse daqui da meia então ele fica com o cacho mais definidinho e é muito muito mais confortável pra dormir com esse daqui que é a meia mais fina então eu só durmo com esse só na primeira noite que eu realmente opto por esse mais grosso pros cachos enfim claro que ele fica mais frágil mas assim não tá quebradiço não tá elástico então eu fico muito feliz com isso e vou continuar cuidando espero que esse vídeo tenha ficado bem completo pra vocês espero que vocês tenham gostado me contem aqui embaixo qualquer dica que vocês tiverem se vocês gostaram das minhas dicas e é isso vejo vocês aqui no próximo um mega beijo e tchau 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 Amém.